A cidade enlouquece, são os tortos, na verdade nada é o que parece ser As pessoas enlouquecem calmamente, viciosamente, sem prazer A maior expressão da angústia, pode ser a depressão, algo que você pressente Indefinível, mas não tem que se matar, pelo menos essa noite não As cortinas transparentes não revelam, o que é solitude, o que é solidão O desejo violento bate sem querer, pânico, vertigem, obsessão A maior expressão da angústia, pode ser a depressão, algo que você pressente Indefinível, mas não tem que se matar, pelo menos essa noite não Tá sozinha, tá sem onda, tá com medo, seus fantasmas, seu enredo, seu destino Toda noite uma imagem diferente, consciente, inconsciente, desatino A maior expressão da angústia, pode ser a depressão, algo que você pressente Indefinível, mas não tem que se matar, pelo menos essa noite não Essa noite não, essa noite não Essa noite não Essa noite não Essa noite não